MÚSICA 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 Pra que dizer que é o fim, ou sabe que não acabou Esse arranjo dá desculpa, porque essa não tomou Saí de cinto por aí, e já dá de novo amor Essa realidade é outra, seu pensamento é só Se liga, vencido, só pra você que ele se dá prazer Se liga, oh baby, você é o que eu tenho pra você Se liga, vencido, só pra você que ele se dá prazer Se liga, oh baby, você é o que eu tenho prazer Se liga, vencido, só pra você que ele se dá prazer Se liga, oh baby, você é o que eu tenho pra você Música 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 Vem dançar Música 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 Vai meu filho, galera da baixa escura, barro sul, vamos embora Galera da barroca, funa, maranhão, galera de patos, maranhão, segura meu filho Raba, subi, subi Vai de Avelino Ló, segura o nó Raba, subi, 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 subi Raba, subi, 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 subi Bada Dittão, Portal 1, Cerveja mais barata que tem lá Bada Dittão, Bada News, é 4 reais a cerveja lá É... Ah, meu filho, vamos pincelar aí Bada Dittão, Bada News, é 4 reais a cerveja lá Bada Dittão, Bada News, é 4 reais a cerveja lá Eu sei quem é que vai tocar no Conceição Olha naquele campo, véi Todo vai comigo Aê Azeque Solzebeck Vem dançar, vem dançar, porra 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 Ah, não é pro céu não Ó Lucão, como que vai levar nó daqui a pouquinho Segura! Mais cueca rocha aí, subi, subi Apesa aí, galera do socorro, galera do fundão, bora do Galera do futebol dos artistas, rocha Vem dançando, pegando, vem dançando, vem dançando Vem dançando, pegando, vem dançando Vem dançando, vem dançando Vem dançando, vem dançando Vem dançando, vem dançando Olha o pincel aí Vamos falar de amor, vamos falar de amor Vamos falar de amor Vem dançando 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 Viva no chão Churru, churru, churru 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 Aê! Aê! Arrocha! Bota aí o CD! Arrocha! Arrocha! Gordinho! Bora o S, bora gordinho! Chú-chú! Oh! Oh! Chú-chú! Na 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 na... Na na na, chú-chú! Na 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 na... Ai, meninas! Dança, 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 dança! Dança, 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 dança! Dança, 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 dança! Dança, 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 dança! Aê, esse piseiro aqui, especialidade de concessão Alô meu papo sul, cheguei 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 Eu tô sentindo que eu vou rodar Eu vou ficar mais um pouquinho aqui A hora de chegar em casa já passou É bom, vai essa boa, vai A banha rola no bolão Isso aqui tá bom, e vai a noite inteira Isso aí, isso aí, muito bem E o pó do mano vai dançar Quem gostou a leitada de bolona Seu canadinha, o bicho bolinha na bolinha Isso aqui tá bom, e vai a noite inteira O sanfoneiro é bom, e vai a noite inteira E o pó do mano vai dançar Seu canadinha, o bicho bolinha na bolinha A porta um, segura Olha o celular com a galera aí Segura Vai, vai Bicudinho, vai Vai, vai Bicudinho, vai A banha de sorriso larga aí Até o principal que eu falo desse Vai derreita, legal Equipadora Fábio Son O senhor me tá é doido Passando galã do cemitério Aí, mano Olha a madeira A banha de sorriso larga aí A banha de sorriso larga aí Vocês são a rocha aí, meu filho Mais de som A rocha Ae, meu filho Chama E aí, doido Nós gostamos do piseiro Arrocha aí O, 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 o Baratonia CDs É isso aí Vídeo Abraço a galera de São Paulo Galera do Piauí Galera de Pabuçu Vídeo Vídeo Paredão GT Luís do Paredão Sempre Bela Show Parabuçu 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 Paredão É tempo show Equipe JM Vídeo Vídeo Parabuçu Santa Rita Parabuçu 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 Santa Rita Osasco Também Rio Iberê Isso é Câmara dos Levais Em nome de Câmara Produções E o Paulino Ciclato Câmara também parceiro Lucão Também E a galera de Conceição A galera do Piseiro Penilson Cidência Esse é moral de Carabuí Mas pode crer rapaz Grande Avelino Lopes E aí doido E aí doido Fama aí doido É Piseiro Bota as meninas Pra dançar O abraçado meu parceiro Vá da Veículo Respeito a firma O homem que patrocina Equipe JM Despeito o moço Um abraço meu parceiro Refrigerações Estamos juntos Dona Carme Produções Pode botar fé na mulher Vá da Veículo E aqui pra cima Quem pegará é Segura aí Não vai saber o que fazer Quando a média Bater o silêncio Prazer me amar Não vai saber o que beber Se esse fio não mata Essa sede Se quer de não Vamos parceiro Tiago Pá Vem que dia Sai cabra do Céu Mais ao vivo Amor Só quero ser o pés E fui embora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Não quer aceitar a ideia De que não valeu Para pra ver Onde a gente cresceu E tudo que eu ensinei de bom Lembra da gente No seu quarto no meu De que passe no seu E o dedão Não vai saber o que fazer Quando a média Bater o silêncio Prazer me amar Não vai saber o que beber Se esse fio não mata Essa sede Se quer de não Não vai saber o que fazer Quando a média Bater o silêncio Prazer me amar Não vai saber o que beber Se esse fio não mata Essa sede Você quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Para pra ver quando a gente cresceu De tudo que eu te dei de vão Lembra da gente no seu quarto no meu E passo no seu enredor Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Fazer minha mãe Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata a sede Você te quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Fazer minha mãe Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata a sede Você te quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bateu o silêncio Fazer minha mãe Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata a sede Se esse vinho não mata a sede Se esse vinho não mata a sede V jovem não mata as sede E aí Você acaba do seu empolho, meu irmão Olha meu parceiro, deu sim, mercadoria Tamo junto, senhor E aí, coração Se é sucesso Bora dançar, meu povo Ei, caiu uma vez, vai cair, tente Aqui eu tô caído pela décima vez O antecido que vou esquecer Fala que me ama só pra me perder Se você desiste amor do tanto, deixa de fazer É seu amor do tanto que me dá prazer E você bem mais Eu quero algo mais Se fica milu, milu, milogita E eu fico nu, fico nu, num parcaído Se fica milu, milu, milogita E eu fico nu, fico nu, num parcaído E aí Você acaba do seu empolho, meu coração Bora dançar, bora dançar Bora dançar, cachorro E aí Bora dançar os rasgó Caiu uma vez, vai cair, tente Mas tô caindo pela décima vez O antecido que vou esquecer Fala que me ama só pra me perder Se você desiste amor do tanto que você sabe fazer É seu amor do tanto que me dá prazer Você vem e vai Eu quero algo mais Se fica milu, milu, milogita E eu fico nu, fico nu, num parcaído Se fica milu, milu, milogita E eu fico nu, fico nu, num parcaído Se fica milu, 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 milu Ei Você acaba do seu mais ao vivo no JTM Ô, musiquinho, coração Bora dançar, bora dançar, bora dançar Bora dançar, bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar Se você sabe que não acabou Esse arranjo é outra desculpa Porque essa não cor Saiu de cedo por aí E já tá de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra voçar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby Quem você ama tá cantando pra você Se entrega Vizinho Só pra voçar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby Quem você ama tá cantando pra você Yeah E aí Você acaba do seu, boy, velho Eu tô parceiro nunca o rei das currinhas Bora dançar, meu povo Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Esse arranjo é outra desculpa Porque essa não cor Saiu de cedo por aí E já tá de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra voçar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby Quem você ama tá cantando pra você Se entrega Vizinho Só pra voçar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby Quem você ama tá cantando Se entrega Vizinho Só pra voçar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby Se entrega Vizinho Só pra voçar que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro já consigo prever Iê, 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 iê Lá, lá, meu parceiro Tiago, pão Sai, cava, você é bom, ué Ah, meu coração Yeah, meia, iê, 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 iê Yeah, meia Oh, baby Só corre, rapaz Ô, moleque, bora Chama pra cima Que é swing Isso é diferente, diferente Mas é, entendeu só? Qualquer novidade nova Essa é muito fácil Afina o piseiro, ninguém vai ficar parado Esse é o passeio, o passeio que ensinei Ah! Vou colocar o Yolissim Chá, o, le, e Chá, o, le, e Deixa a bula, deixa a bula Deixa a bula, deixa a bula, pei, pei Chá, o, le, e Chá, o, le, e Deixa a bula, deixa a bula Deixa a bula, pei, pei Chá, bula, deixa a bula, pei, pei É a dança das meninas Que é que é isso, meu filho? É diferente A brasa é vulgar, a brasa é vulgar Joga pra cima, diferente Toca, toca, toca que a menina quer dançar Toca, toca que a menina quer dançar Tô com a novidade nova Essa é muito fácil Aqui no piseiro, ninguém vai ficar parado Esse é o passeio, o passeio que eu enretei Ah! Vou lançar aí que eu já dancei Chá, o, le, e Chá, o, le, e Deixa a bula, deixa a bula, deixa a bula, tem, pei Chapuletei, chapuletei, pei, pei, pei Chapuletei, chapuletei Chapuletei, 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 pei Chapuletei, chapuletei Até o Denil suceder vai dançar essa dancinha Que que é isso, rapaz? Abraça, minha amiga, porrinha Para passar Para passar, cara de Alsasco Passando a passar, Ricardo, barbinei Parabarate, aguar Chapuletei, chapuletei, nada de seu coro Pra passar, quer dançar, quer dançar Ai, se tem gatinho Eu vou tocar meu shekuletei, rapaz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a cor Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 senhora Quando eu toco esse meu forró Quando o mundo doce eu vou achando o nó Vem pra cá, vou ficar aí parado Dança minutinho, que meu chato é suingado E a curtinho, espancadão Fica na memória e não passa aí Mas o homem não sumiu, pinta a guitarra E no esticlado solta a voz Quem quiser curtir, venha curtir com o swing boys Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 senhora Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 senhora Bora, 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 bora É diferente Mas meu forró, vai passar o chão, levanta a pão Quando eu toco esse meu forró Todo mundo doce eu vou achando o nó Vem pra cá, fica aí parado Dança minutinho, que meu chato é suingado E a curtinho, espancadão Fico na memória e não vou sair mais uma Em um suíto e da guitarra e dos teclados Solta a voz Quem quiser curtir, venha curtir, venha curtir, venha curtir, voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 senhora Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pão Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 dança sem parar, gatinha, vem Dança, 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 dança Vem pra cá, fica aí Vamos Eita, suíça, dança, dança Da passada, passada, Ricardo, rei do peixe Dança, passada, de Alsace Passada, de Adelino Lopes Vamos, sul, que é ruim Dança, rebola, gostou, gatinha, vem, vem Acontece que você e toda a minha vida Pra sempre te desce, vem para mim E vem, mas eu dançarei dessa cidade Eu quero que tudo esteja aqui Eu sei que vou te amar, toda essa cidade Eu peguei pra se sair, vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Quero que você me passe Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Maruco pra te ver, tô com saudade de você Você não quero mais ficar Acontece que você e toda a minha vida Pra sempre te desce, vem para mim E vem, mas eu dançarei dessa cidade E vem, mas eu dançarei dessa cidade Eu sei que vou te amar, toda essa cidade Eu peguei pra se sair, vou estar aqui Beijar no dia ruim ou numa noite fria Quero ter você e me perseguir Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Maruco pra te ver, tô com saudade de você Você não quero mais ficar Aham Se você acha que é o que vou Vem me amar, vem me amar Maruco pra te ver, tô com saudade de você Você não quero mais ficar Aham 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 Alô meu parceiro, peteca o chão, tamo junto, abraço meu rei Olha que sucesso Alô meu parceiro, loucão, ela tá se ouvindo agora E que você não ama mais ninguém, nem te ama, tá bom do jeito que tá Eu nem nação de minhas cartas, mas só acredita no amor Eu só peço, tenta mais uma vez, antes de favor Imagine, aposta tudo em mim, momento de fazer feliz Momento de fazer feliz Imagine, aposta tudo em mim, momento de fazer feliz Momento de fazer feliz E que você não ama mais ninguém, nem te ama, tá bom do jeito que tá Eu nem nação de minhas cartas, mas só acredita no amor Eu só peço, tenta mais uma vez, antes de favor Imagine, aposta tudo em mim, momento de fazer feliz Imagine, aposta tudo em mim, momento de fazer feliz Momento de fazer feliz Imagine, aposta tudo em mim, momento de fazer feliz Momento de fazer feliz Imagine, aposta tudo em mim, momento de fazer feliz Momento de fazer feliz Momento de fazer feliz Momento de fazer feliz Yo também não ama mais ninguém, momento de fazer feliz Compo de fazer feliz Momento 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 de fazer feliz Será que você vai também falando de amor, né? Yeah! Quando você tem que ser legado, tudo ao vivo Hey! Eu saio, eu bebo, eu beijo Eu preciso atender com outra pessoa e esquecer Mas o duro na dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer pouco pra erradar Uma delicinha, volta a vida minha Uma delicinha, volta a vida minha Aquela decidinha, só você quisinha Ela decidinha, só você quisinha Ela decidinha, só você quisinha Ela decidinha, só você quisinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Eu preciso atender com outra pessoa e esquecer Mas o duro na dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer pouco pra errada Uma delicinha, volta a vida minha Uma delicinha, volta a vida minha Ela decidinha, só você quisinha Ela decidinha, só você quisinha Uma delicinha, volta a vida minha Aquela decidinha, só você quisinha Ela 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 decidinha, só você quisinha Eu sei que é difícil eu aqueci a paixona Mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar O tipo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ela não pode sair das tais Moro na zona rural E ela faz a vontade de sempre estar na capital Eu com a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar Eu com a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar Eu com a família dela sei que não me aceita O pai dela tá pedindo pra ela me deixar O tipo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ela não pode sair das tais Eu com a família dela Eu com a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro na zona rural Toca o campo é minha felicidade Não vou deixar minha felicidade Não vou deixar minha felicidade Não vou deixar minha fazenda pra morar A raqueijada começou e o campo é minha felicidade A raqueijada começou e o paredão tocando 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 A reina tudo me olhando querendo me conquistar Pelo lado sai da mão do papo na boca E o vaqueiro que a malopa vai escolher e vai ficar Porém grande não importa, a gente chama na canhota Puxa a rama e não importa, devia E ó novinha minha, escuta, sai logo desse emprestado E monta aqui no meu cavalo e bora lhe fazer amor Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E secar pra ver os meus pais Dome de carrega, dura de sais Duranteia, paulindo as teclas Vai, vai, vai Olha a swing do vé Eu não sei de José Clube do Paracan A mulher do Parancan Vai, 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 vai É show, menino E lá em casa tem pecinha, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lotado em carne na churrasqueira Hoje vai ter porroção E lá em casa tem pecinha, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lotado em carne na churrasqueira Aqui no J.A.M. E as menina fica louca quando escuta esse som E as menina fica louca quando escuta esse som E as menina fica louca no lugar E o Lucão fica louca quando escuta esse som E lá em casa tem pecinha, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lotado em carne na churrasqueira Hoje vai ter porroção E lá em casa tem pecinha, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frisinho já tá lotado em carne na churrasqueira Aqui no J.A.M. A bagaceira é grande, vai E as menina fica louca quando escuta esse som E as menina fica louca quando escuta esse som E as menina fica louca quando escuta esse som E as menina fica louca quando escuta esse som E joga na pegada diferente E os meninos que chegavam os animais ao vivo, rapaz Abraçam a galera de Rio Grande do Piauí, menino E joga na pegada diferente Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã A minha rapariga tche tchei 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 Minha mulher respeita, minha irmã sou fã A minha rapariga tchei tchei tchei, vem aí É rapariga Rapariga É rapariga Rapariga É rapariga Rapariga É rapariga Essa vai pra todas Rapariga 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 Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã A minha rapariga, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t É rapariga, é pra todas as parigas Eita porrazão Chama dos colegas, chama na batera E os meninos chegam Eita porrazão E se cata dos pregóis ao vivo aqui Eita porrazão Chama da batera rapaz Swing now, é diferente Eita porrazão A bota tá chamando e a poeira levantou As lina tudo doida, doida querendo dançar O bar é tão ligado e nós voltando pra quebrar A bota ser bom tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As lina tudo doida, doida querendo dançar O bar é tão ligado e nós voltando pra quebrar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro O ero levantando, respeito de roteiro Respeito, 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 respeito a nós Respeito a prima, papai A bota tá chamando e a poeira levantou As lina tudo doida, doida querendo dançar O bar é tão ligado e nós voltando pra quebrar A bota tá chamando e a poeira levantou As lina tudo doida, doida querendo dançar O bar é tão ligado e nós voltando pra quebrar Ero, 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 povo gosta do piseiro O ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando Respeito de Matelo, rapaz Para raqueiro, bora e corra Respeita a FIFA Tô roxo Caralho de meu Piauí, prainho Joga pra cima Olha que o Renan Lopes A galera de Tavosup, aí O parceiro, tem bacinho, J.M. Henrique Cidense Denil Cerdão, tamo junto, menino Bora aguardar, bora aguardar O nome dele é Luca É show, papai Ei, curti o sol e na pegada dos meninos aqui, papai Uau, 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 uau Meu parceiro, meu C3, seu irmão Olha, nasci com o fim de semana Vou ligar meu paredão Corrindo a novinha do que eu vou dizer Preste atenção na novinha do que eu vou falar O Kika, 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 vai como o bondeção Kika, 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 com a mão do paredão Kika, 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 vai como o bondeção Kika, 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 com a mão do paredão Alô meu parceiro, Eric do Paredão, tamo junto Alô meu parceiro Meu parceiro, Toninha C3, tamo junto Alô, fica o fim de semana, vou ligar meu paredão Vem na novinha, pra cá, o rametão Fica o fim de semana, vou ligar meu paredão Vem na novinha, pra cá, o rametão Preste atenção na novinha, no que eu vou dizer Preste atenção na novinha, no que eu vou falar Preste atenção na novinha, no que eu vou dizer Preste atenção na novinha, no que eu vou falar Do Kika, 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 vai como um bom no chão Do Kika, 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 com a mão no paredão Do Kika, 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 vai como um bom no chão Do Kika, 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 com a mão no paredão Do Kika, 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 vai como um bom no chão Do Kika, 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 com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika vai como poluição Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Os alvaros no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam E os alvaros no terreiro e a poeira levantou E o piseiro chegam, o piseiro chegam Alô meu parceiro Ricardo, batamos juntos Eu nasci no interior, dancinha diferente Todo mundo tá dançando, todo mundo tá contente Eu no interior, dancinha diferente Todo mundo tá dançando, todo mundo tá Joga uma mão e passa a outra na carecinha Balança, 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 cinturinha Balança, balança, balança Olha aqui, tchá, 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 toca, toca o piseiro Pra nós dançar, tchá, 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 toca, toca o piseiro Os alvaros no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam Os alvaros no terreiro e a poeira levantou E os meninos chegam, os meninos chegam Olha meu parceiro, Luiz Paletão Olha, dá o GP, sempre bela senhora, velho Tô com a mão e a ele Meu parceiro, Magno de Sarenão, caba tudo Meu parceiro, Amor de Boi Bandido Tamo junto, meu parceiro Pra chica, vai lá na rao, tamo junto Joga água, meu parceiro Tchá, vai lá na rao, tamo junto Tchá, vai lá na rao, tamo junto Vamos lá. 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 Vamos lá.